Olá meus amigos, estou de volta, estou de volta aqui com um vídeo editado de mais um jogo dessa vez, veio diretamente das mãos da Fox, obrigado galera, você foi o melhor, é o Warhammer for 40.000, 40.000, Space Marine 2, ou também conhecido como 2 em inglês, um hug e kisses para o pessoal da Fox, e se você ainda não é inscrito e não faz nada aqui no canal, já deixa seu like, toda quinta-feira sempre tem a live dos idosos às 10 horas da noite, enquanto eu vou arrumando aqui as configurações, vocês ficam com a vinheta e aí a gente já volta descendo a lenha na galera. Aí sim meus amigos, o 41º milênio, a humanidade está à beira da aniquilação, meu Deus, o império da humanidade abrange toda a galáxia, mas está cercado por todos os lados por xenos hostis e ameaçado internamente por traidores e hereges, queima os hereges. Em uma era de guerra constante, uma nova idade das trevas, a iluminação foi suplantada pela superstição, a retórica e a oração cega, vivendo esses tempos e ser um entre bilhões, existindo no regime mais cruel e seguinário que você possa imaginar, parece hoje em dia. Os mais poderosos e termos defensores do império são os Space Marines, ou seja, nós, guerreiros super-humanos criados por bio-engenharia, soldado universal, fala. Eles são o último bastião da humanidade contra o terror, não até para-passo, sem trégua, sem perdão, expect no mercy, let's fucking go, quero os... quero o gore, espirrando na minha cara. Cadacu, sistema imperial recidius. Lembrando que estou jogando no modo desempenho, hein? Sempre privilegiando a 60 FPS. E como sempre, vou jogar aqui entre uma hora ou duas horas. No vídeo editado vai dar muito menos, lógico, porque ninguém tem saco para ficar vendo tudo isso. Ainda mais comigo falando aqui que não é retardado. Planeta Cadacu, Xenos, Xenos, Xenos. Eu não manjo muito da série, não. Eu sei que tem miniaturas, né, que você joga com miniaturas, acho muito louco, velho. Aliás, no bar dos gamers, www.bardosgamers.com.br, tem dicas muito úteis para você aí que está querendo jogar Warhammer e não sabe nem por onde começar, belezinha. www.bardosgamers.com.br, acesse agora. Enquanto isso tem sangue roxo. Sangue roxo, você pode pôr a cor que você quiser, menos vermelha, né? Já sabe. Ainda mais em joguinho de fantasia, sangue roxo sempre vai bem. Olha lá. Aí a classificação etária cai um pouco. Cadacu, cadacu que o seu problema. Olha, a tela uma cheia, malandro. Bicho pesado, hein? Corridinha. Ó, pesadão. Realizar ataque rápido. Ó, é tipo um... É, são uns Xenos, né? Xenomorphs. O que é que você quer fazer agora? Nada. É restante para nós compartilhar a glória agora, Telstraus. Tomei, irmãos. Tomei. Tomei. Tomei, Tizão. Tomei, Tizão. Tomei, vagabundo. Quem vem? Ó. Tomei. Tomei. Caralho, essa foi bonita, hein? Executando, R3. Toma, vagabundo. Tô morrendo, tô morrendo. Desdivida. Quero saber da arma. Na arma com certeza vai ser R2 e L2 mirando e R2 se mandando pipoco. Caralho, planeta... Dois, atmosfera verde, cara. Tá muito louco, cara. Aqui a arminha, ó. Pistola Bolter. Vem. Vem. Tem docência. E não é fraco, não. Ele não sobe, né? Essa armadura é enorme aqui, não consegue fazer nada. É o tanque, velho. É o famoso tanque. Daora, satisfatório, hein? Tomei. Tomei. Se ele anda normal, eu não tô em docência. Mas quando vem o pesadão aqui, ó. Pesadão, pesadão. Sente tudo. Toma. Tomei. Toma, cara, eu fico imaginando três malucos desse tamanho na tela, velho, vai ter espaço não, mano, obtenha a bomba viral, a bomba tá aqui, então aí, pegar uma caixa de demonição, então como eu tava dizendo, eu não manjo nada, picas, trolhas, nenhuma de Warhammer, né, eu sei que é um, e o meu conhecimento é tão limitado, que eu não sei o que veio antes, né, eu não fiz a pesquisa antes de jogar aqui, né, Eu não sei o que veio antes, se foi o jogo digital, né, o jogo de vigiograma, digamos assim, ou então o jogo de tabuleiro, que são com miniaturas, velho, os caras jogam em hexágonos, tome socão Caraca, irmão, explodiu a cabeça, agora eu entendi qual que é a pegada E o DualSense tá cantando Toma Toma Dificuldade média, beleza Então bora Armona pica essa, hein, e é de inseto, né, malandro, olha que da hora, não é inseto, é xenomorphos, duenzinho, xenomorphos Então esse jetpack aí, nas costas dele, acho que uma hora vai liberar, pra poder sair voando, né, pelo mapa, cara, olha lá Eita, eita, sai, sai, sai daí Tá aqui Eita, hein Vamo ficar aqui assim, ó Pegar uma nave aqui, beleza Não consigo uma censuraILszych rapeados? E lá vem ele, tá lá. Aí nasci um aqui assim, ele de costas ele não corre, deixa eu ver... Não, não. O que é isso? O que é isso? Tá bom, vai, vai, vai. O que é isso? O resto dos bichos, cadê? O que é isso? 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 O que é o que é isso? O que é isso? Parafuso? Que porra é essa? O bagulho é meu Matrix, meu, Gears, meu tudo, velho. Meu pedido é de serviço eterno. Aí sim, hein. Ah, agora que começou, velho. Tuí, aê, então, meus amigos, já passamos pelo comecinho do jogo. Armadura nova, dá pra ver aqui, ó. Prenderam um osso ali na teracolo. Provavelmente aqui que vai ser o lobby do jogo, tanto online como offline. Um povinho meio cibernético aqui. Ele não pode fazer nada. Agora vamos nos reunir aqui. Enquanto eu continuo por aqui, vocês vão lá no Blar dos Gamers, www.bariosgamers.com.br. Vai ter lá a análise em breve, brevíssima, do Warhammer. Tanto jogando a campanha, que a gente já viu que vai ser da hora. Como também jogando o offline, PVP, PVA e tudo mais. Focus, thank you. Thank you again, my friend. You are the best. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E saúde. E saúde. E. 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 Tchau, tchau.